Tudo de bom pra você, é dia de Fla-Flu, é um domingo especial, o grande palco do futebol brasileiro Maracanã recebendo um grande público pra esse jogão pela vigésima terceira rodada do campeonato brasileiro o Flamengo já bate bola no gramado do Maracanã, o Flamengo que é o sétimo colocado com 36 pontos e o Fluminense ainda não apareceu, Fluminense é o décimo quinto colocado com 23 pontos está aí o Obina que ganha mais uma chance, o xodó da torcida do Flamengo que comparece num número espetacular no Maracanã é impressionante aqui a presença da torcida do Flamengo num número bem maior do que a torcida do Fluminense nós vamos até o gramado, o Carlos Ferreira acompanha o Fluminense, o Fluminense ainda não entrou mas o Rui Guilherme está pertinho ali dos jogadores e do banco do Flamengo, vai lá Rui ok, é que o técnico Caio Júnior vai conversar agora ali com o capitão Fábio Luciano, João Guilherme e o Fábio Luciano está conversando alguma coisa ali ao pé do ouvido né, do técnico Caio Júnior em função desse Fla-Flu que é um jogo que traz muitas atrações e a preocupação de lado a lado né então o Caio Júnior está passando ali algumas informações para o Fábio Luciano já já eu vou te chamar e vou conversar aqui com o técnico Caio Júnior perfeito, o Fluminense ainda não entrou em campo e eu confirmo os resultados dos jogos encerrados jogos que começaram às 4 da tarde o Grêmio mais líder do que nunca hein Grêmio 2, Vasco 1, Atlético Paranaense 1, Palmeiras 2, Esporte 1 e Internacional 0 São Paulo 0, Santos 0 esses resultados fazem com que o Flamengo se conseguir uma vitória volte aí para o G4, o grupo da Libertadores e o Fluminense tentando se afastar da zona de rebaixamento com 23 pontos pois não Rui? técnico Caio Júnior com os resultados de agora e o Flamengo se vencer volta ao G4 é, nós imaginávamos isso né o jogo é realmente decisivo nesse aspecto para pensar em títulos nós temos que chegar no G4 né e para isso que esse jogo hoje vai vai, vai, tem uma importância muito grande e aposta no Everton de 19 anos vai ser realmente aquele homem que vai criar no meio campo do Flamengo ele que é canhoto? é, ele está entrando no lugar do Ibsen né que faz essa função também é lógico que ele não pode ter a pressão de chegar aqui e resolver mas eu tenho certeza que ele tem capacidade para chegar aqui e fazer o que ele sabe muito bem porque é um menino que tem muito potencial bom jogo obrigado muito bem Fluminense ainda não entrou em campo aí a presença da torcida do Flamengo Maurício Saraiva é o comentarista do PFC para esse Fla-Flu sensacional aí está o menino Everton 19 anos veio do Paraná Clube estreia daqui a pouco aqui no Maracanã Maurício muito boa noite mais uma vez para você Maurício Saraiva boa noite João a todos que estão conosco eu ouvi atentamente a entrevista do Caio Júnior para o Rui Guilherme e ele falou a última frase aí não pode ter a pressão sobre ele de entrar e resolver isso é meio verdade porque na verdade quando você está dentro do Flamengo abre um clássico como titular treinou só 3 dias colocou no banco um jogador que veio do River Plate da Argentina que herdou a camisa 10 do Flamengo e este jogador vai para o banco o Sambuessa e o Everton fica no campo é claro que a pressão sobre ele é muito grande a curiosidade sobre ele é muito grande e se espera que ele seja capaz de fazer mais até do que o argentino que fica no banco de reservas e veio do grande clube de Buenos Aires o River esta pressão me parece inevitável e o menino vai ter que enfrentá-la do melhor jeito para jogar seu futebol falando nisso olha ali os argentinos juntos o Max e o Sambuessa estava lá no Pumas do México jogador que veio do River Plate para a equipe do Flamengo pois é o Rui Guilherme Leonardo Moura Leonardo hoje o Everton estreia no Flamengo tem 19 anos é um jogador muito jovem e vem para o Flamengo que tem um time experiente queria que você falasse dele o que vocês estão esperando do Everton um jogador que me impressionou muito eu falei isso durante a semana jogador rápido que ajuda a marcar tem muita habilidade então a gente já procurou conversar com ele dentro do Vichari que ele vai ter vai ter o total apoio aí até porque está estreando num jogo de clássico então tenho certeza que ele vai dar certo é dividir responsabilidade é claro a gente não pode colocar toda a responsabilidade em cima dele cada um tem um pouco de responsabilidade dentro do campo pois é o Leonardo Moura dizendo que ficou impressionado aí com o Everton que vai bater no bola e vai estrear já já Carlos Ferreira Fluminense Fluminense está demorando para pintar aqui no gramado do Maracanã hein Carlos Ferreira exatamente demorando bastante João Guilherme eu estou aqui pertinho do túnel que dá acesso aos vestiários e nada de Fluminense por enquanto e nem os goleiros subiram para bater bola e nós estamos vendo aqui Carlos Fluminense está descendo agora ali do vestiário entrando no túnel que dá acesso ao gramado e o Thiago Silva volta o Thiago Neves foi embora mas o Thiago Silva que para muitos é o melhor zagueiro brasileiro da atualidade Maurício retorna hoje ao time do Fluminense eu estou entre estes muitos desculpa João porque na verdade o que nós temos aqui é um zagueiro de primeiríssima linha tanto assim que se diz que estará na Inter de Milão no ano que vem um jogador de muita qualidade que na Libertadores fez um papel brilhante pelo Fluminense não só jogando bola mas na condição da liderança contra o Boca Juniors ele jogou muito contra o São Paulo aqui no Maracanã ele jogou uma enormidade e é uma volta muito boa para a defesa do Fluminense a perda do Thiago Neves o Fluminense vai ter que conviver com ela agora para sempre porque o jogador foi para o Hamburgo não há quem faça a mesma função que ele o Conca é o jogador da criação mas não vai ter mais a parceria que tinha antes para dividir estas responsabilidades o Conca passa a ser o jogador da criação do Fluminense o que significa o seguinte João se marcar o Conca marca o centro criativo do time do Fluminense complica para ele pois é e nós estamos vendo o Everton Santos que entra aí agora com a função de tentar substituir o Thiago Neves e o Fernando Henrique camisa número 200 ele completando 200 jogos com a camisa do Fluminense e uma curiosidade desde as categorias de base o Fernando Henrique só perdeu até hoje um Fla-Flu que foi exatamente o Fla-Flu do turno 1 a 0 gol do Leonardo Moura no finalzinho aqui de pênalti onde o Fernando Henrique fez uma atuação espetacular então é um goleiro que tem aí um retrospecto excelente contra o Flamengo e o Fluminense vem Washington, Everton Santos Roger, Arouca Conca em campo tricolor em campo Fluminense é domingo especial é domingo de Fla-Flu o clássico mais famoso do futebol brasileiro e o Fluminense numa situação complicada perto da zona de rebaixamento 23 pontos tem o mesmo número de pontos do Náutico que é o primeiro colocado da zona de rebaixamento e precisa desesperadamente da vitória e o repórter Carlos Ferreira lá embaixo no gramado é com você Carlos vamos ouvir aqui o Cuca o Everton e o Conca por favor o Conca é meia e o Everton é atacante é uma emoção agora com essa mudança para três zagueiros que objetivo é o seu que você espera dessa atuação meus zagueiros sabem todos jogar de um lado o Luiz Alberto sobrando saída do Thiago Silva saída do Roger João Guilherme muito bem vamos então aproveitar e confirmar as equipes Flamengo e Fluminense definidos a ficha técnica do jogo Maracanã recebendo um público excelente é um jogão é uma decisão dentro do campeonato de pontos corridos Flamengo com Bruno número um Leonardo Moura dois Fábio Luciano três Ronaldo Angelim quatro Juan número seis Jailton 14 Toró 21 Cleberson 15 e o estreante Everton com a 22 dupla de ataque Marcelinho paraíba 11 e Obina número 18 no banco de reservas o Caio Júnior terá à disposição dois argentinos hein um deles pode fazer a sua estreia hoje veja aí os reservas do Flamengo goleiro Diego Thiago Salles zagueiro Luizinho para a lateral Christian que era titular até a partida passada Sambuesa argentino treinou durante toda a semana pode estrear hoje Max e o garoto Eric Flores Fluminense escalado definido pelo técnico Cuca o tricolor das laranjeiras vem para esse Fla-Flu decisivo com Fernando Henrique número 200 200 jogos o Fernando Luiz Alberto Thiago Silva Roger Eduardo Ratinho que joga o seu primeiro Fla-Flu Maurício Arouca Darío Conca Júnior César Everton Santos e o Washington que também joga o seu primeiro Fla-Flu na carreira o Cuca vai ter a disposição aí no banco se quiser mexer durante o jogo aí estão as opções do técnico do Fluminense o goleiro é o Diego Carlinhos Anderson Fernando Romeu Tartá e Somalha o trio de arbitragem Leonardo Gaciba da Silva do Rio Grande do Sul é árbitro da FIFA aí está o Gaciba vai comandar aqui o jogo com Ednilson Corona e Alessandro Matos da Bahia como assistentes vai começar o grande jogo vai começar o Fla-Flu aguardado esperado da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro ao mesmo tempo aqui no Fla-Flu nós vamos estar acompanhando Portuguesa e Atlético Mineiro Cruzeiro e Curitiba dois jogos também muito importantes no fechamento desta rodada do Brasileirão muita gente ainda chegando aqui ao Maracanã pois não Carlos Ferreira antes do início da partida teremos um minuto de silêncio em função da morte que é o Ciro Portela ex-jogador do Vasco da Gama pois é o Ciro que foi ex-jogador treinador uma figura marcante na história do clube de regatas Vasco da Gama e esta semana também o futebol do Rio perdeu Moisés zagueiro conhecido como xerife que jogou nos quatro grandes clubes do Rio e também no Corinthians bola rolando começa o grande Fla-Flu no Maracanã uma decisão para Flamengo e Fluminense no campeonato brasileiro o Fabio Luciano já dá um chutão para frente Luiz Alberto aí a estreia do Everton primeira bola que ele toca Marcelinho Paraíba tem o Juan pedindo lá pelo lado esquerdo muito motivado primeira vez que ele vai para a seleção brasileira convocada pelo Dunga para os jogos contra Chile e Bolívia antecipação do Thiago Silva retornando ao time do Fluminense e ele já fez um passe aqui na frente era para o Washington Fábio Luciano olha o recuo no fogo Bruno bola do Fábio Luciano foi muito curtinha quase que o Washington roubou ali o Ronaldo Angelinho lá pelo lado esquerdo aparece Marcelinho Paraíba tocando para o Everton ele já se movimenta parte para cima tenta o drible acabou sendo marcado pelo Thiago Silva medalha de bronze com a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Pequim o Thiago Silva aí o Eduardo Ratinho regrado pelo Corinthians primeiro Fla-Flu da carreira dele assim como o Everton também pelo lado do Flamengo e o Marcelinho Paraíba muitos estreantes aí em Fla-Flu e o Cruzeiro já faz 1x0 no Curitiba Cruzeiro 1 Curitiba 0 Cruzeiro vai atingindo aí 42 pontos vai ficando mais tranquilo em terceiro lugar no campeonato brasileiro o gol foi do Espinosa do zagueiro aqui o Bruno tocando para o Leonardo Moura é início de jogo é Fla-Flu que você acompanha com a gente todos os lances no PFC PFC que está comemorando um golaço e atingimos a marca de 500 mil assinantes 500 mil sócios você ajudando o PFC a fazer um golaço e aí a falta em cima do Juan falta do Eduardo Ratinho foi no corpo realmente ali do lateral do Flamengo Cleberson Leonardo Moura Toró abriu do lado direito chega bem o Marcelinho Paraíba veio o Luiz Alberto em cima dele Luiz Alberto foi mais rápido chegou primeiro tocou para o Roger Roger e Marcelinho Paraíba foram companheiros do Grêmio campeões da Copa do Brasil em 2001 em cima do Corinthians o Roger atuava mais de terceiro zagueiro e o Marcelinho era o grande nome daquele time que também tinha Zinho tinha o Fábio Baiano que entrava no segundo tempo Mauro Galvão era um time brilhante dirigido pelo Tite que ironicamente hoje está no Internacional no grande rival do Grêmio Inter que hoje perdeu para o Esporte no Recife 1x0 aliás confirmando os resultados São Paulo 0x0 Santos 0x0 Grêmio 2x0 Vasco da Gama 1x0 Atlético Paranaense 1x1 Palmeiras 2x0 Esporte 1x0 Olha o Everton Santos tentou ali um chapéu no primeiro não deu sequência jogada a sobra do goleiro Bruno PFC 100% Futebol Poêmia Reconhecimento vem com o tempo Aqui chegando o Conca tentando uma jogada individual fechou o time do Flamengo Marcelinho Paraíba tentava puxar com o Cleberson não conseguiu Leonardo Moura roubou ele parte bem pelo meio ainda o Léo Moura foi puxado Everton segue o lance agora o Gaciba para o jogo e ele marcou a falta e tem impressão no segundo lance no lance no Everton vamos ver aí o Leonardo Moura ele levou uma rasteira ali do Eduardo Ratinho e depois o Maurício empurrou o Everton foi nesse segundo lance ali que o árbitro parou o jogo o Flamengo que não tem a Hilton Ibson João Guilherme porque estão suspensos por isso não jogam este Fla-Flu muito bem e o Christian foi colocado no banco de reservas pelo técnico Caio Júnior ele que vinha sendo titular Flamengo tem o Juan tem o Cleberson na bola Juan passou de trás o Marcelinho Paraíba soltou a bomba olha o Juan emendou da esquerda Fernando Henrique defendeu essa opção do Caio Júnior de deixar o Christian no banco de reservas Maurício Saraiva é muito pessoal porque pra mim o Christian joga mais do que o Jailton tem o chute de média distância mas o Caio Júnior abriu mão disso em nome da segurança defensiva olha aí o Marcelinho Paraíba tentou o drible foi desarmado acabou perdendo a bola sai jogando o Eduardo Ratinho é início de Fla-Flu é domingo especial é domingo de Fla-Flu você acompanhando no PFC o seu canal 100% Futebol apareceu no meio aqui o Júnior César Leonardo Moura em cima dele deu sequência ali o time do Fluminense com o Everton Santos Eduardo Ratinho para o Maruca Maurício bola tocada de primeira pelo Polka aqui do lado esquerdo Roger Robina vem pressiona na marcação Everton Santos veio do Paris Saint-Germain Washington de primeira boa bola do lado esquerdo chegou o Roger dividiu com o Leonardo Moura e a posse de bola para a equipe do Flamengo está apontando ali o Leonardo Gaciba da Silva PFC 100% Futebol vivo somos 40 milhões você faz parte disso e aí a gente viu ali que quem tocou na bola por último foi o Léo Moura estava na frente do árbitro o árbitro acabou não vendo ele acabou apontando ali uma falta do Roger no Leonardo Moura por isso a posse de bola para o Flamengo e no Fluminense quem cumpre suspensão hoje é Fabinho ele que foi expulso contra o Ipatinga olha aí o Obina tocou para o Everton colocou na frente e veio o Roger aí o menino Everton 19 anos estreando com a camisa do Flamengo no Maracanã e tentando aí mostrar o seu futebol o primeiro elogio que se pode fazer a ele é que ele não está escondido no jogo ele pede bola ele está tentando tocar na bola o mais que pode é verdade aí o Juan Flamengo vai chegando com o Fabio Luciano com o Obina com o Ronaldo Angelina na área atenta ali a defesa do Fluminense Washington volta para ajudar na marcação Juan bateu olha o toque de cabeça tira a zaga Cleberson emendou para o gol sobrou para o Fabio Luciano chega bem na cobertura e afasta o Júnior César Maurício saiu jogando bem com o Washington lindo toque o Fluminense tem a chance de um belo contra-ataque o Arouca vai livre ali pela direita Everton Santos Arouca invadiu a área e adiantou demais na hora do domínio e o Leonardo Moura acabou chegando e tocando na bola mandando essa bola pela linha de fundo veja aí que puxada no contra-ataque Leonardo Moura chegou na bola e o último toque realmente foi do Arouca ali na sequência hein Maurício houve erro no último passo do Fluminense porque nos três primeiros aqueles que armaram o contra-ataque do Fluminense ainda no campo de defesa a jogada foi perfeita depois na hora do acabamento é que deu problema e o Leonardo Moura teve uma participação que vale um gol né ele impediu que o Fluminense marcasse um a zero seja sócio Premier Futebol Clube só no PFC você assiste a 100% dos jogos do Flamengo e do Fluminense no Brasileirão e também no Estadual 2009 hein vem aí o Cariocão 2009 que você vai acompanhar no PFC e com todos os jogos do Flamengo do Fluminense você que é tricolor que é rubro negro fique ligado muita briga ali no meio Marcelinho Paraíba ganhou do Conca o toque pro Juan é um grande jogo um jogo decisivo é o Fla-Flu o primeiro do ano tivemos três contando com esse em que as equipes estão com a força máxima um anjo girando Toró revelado no Fluminense nas categorias de base buscou tocou Obina Obina não conseguiu dominar e segurar a bola Júnior César Jailton corta de cabeça voltou pro Conca buscava o Guilherme Everton Santos ali o Ronaldo Angelim o Flamengo João Guilherme é o time com melhor aproveitamento aqui no Maracanã tem 64,9% dos pontos ganhos muito bem aí o detalhe do Rui Guilherme tabelinha do Juan com o Everton houve o toque de mão jogadores do Flamengo estão pedindo ali um cartãozinho amarelo que não será mostrado pelo Leonardo Gaciba já o aproveitamento do Fluminense em 2008 aqui no Maracanã é de 66,6% esse é o 38º jogo o Fluminense venceu 22 vezes empatou 8 e perdeu 7 pois é e lembrando que no campeonato brasileiro a bola já rolando no Mineirão o Cruzeiro vai vencendo o Curitiba por 1x0 o gol do Espinosa portugueses e Atlético Mineiro 0x0 Marcelinho paraíba não conseguiu passar pelo Thiago Silva deu o bote certo na hora certa e depois o Marcelinho foi lá e cometeu a falta derrubando aí o Everton Santos classificação nesse momento do campeonato quando você rever aí a falta do Marcelinho no Everton o Grêmio tem 48 pontos Palmeiras 43 Cruzeiro com 42 e o Botafogo com 39 neste momento Flamengo é o sétimo com 37 e o Fluminense é o décimo quinto com 24 até hoje campeonatos brasileiros 36 jogos 13 vitórias do Flamengo 9 empates e 14 vitórias do Fluminense que sai tocando a bola com o Thiago Silva aí o Luiz Alberto torcida do Flamengo vai a torcida do Flamengo num número bem superior aqui no Maracanã neste domingo Conca voltando ali para o Thiago Silva o Fluminense está com dificuldade nessa saída Maurício Saraiva na verdade o Fluminense não está com pressa na sua saída e como o Flamengo não aperta essa marcação ele fica com a bola é nítido que o Flamengo tenta ter a iniciativa da partida e o Fluminense joga no contra-ataque mas ao Flamengo está faltando velocidade pois é lá vem o Roger aqui pelo lado esquerdo ele olhou mandou para a área olha o Washington subindo Jailton emendou olha o rebote que golaço goooooooool laço do Fluminense Conca um gol espetacular de uma rara felicidade faz a festa a torcida tricolor em todo o Brasil que maravilha que obra de arte de primeira com o pé esquerdo no alto o goleiro Bruno foi nela mas não achou nada veja aí por outro ângulo como se diz o popular pegou na veia a bola veio ali na direção do goleiro Bruno mas foi muito forte Fluminense um Flamengo zero no Fla-Flu do Maracanã Maurício Saraiva gol de abrir programa esportivo um gol maravilhoso 30 metros de distância o chute alto fortíssimo Bruno não tinha como encontrar a bola mesmo pela velocidade dela nós dizíamos ao Flamengo faltava velocidade embora tivesse a iniciativa do jogo o Fluminense já tinha um contra-ataque de grande perigo marca o Flamengo espera o Flamengo e mais ainda o esperará agora que já tem a vantagem no placar de 1 a 0 pois é o golaço do Conca leva o Fluminense aqui para a 14ª posição hein 26 pontos terceiro gol do Conca neste brasileirão ele faz sua 16ª partida pelo Fluminense no campeonato nacional um gol sensacional um dos gols mais bonitos até agora na temporada do futebol brasileiro Marcelinho Paraíba tocando para o Juan de novo Marcelinho Paraíba Cleberson o passe foi feito lá na esquerda a bola era para o Everton dominou dentro da área o Ronaldo Angelim chegou a primeiro o Thiago Silvitira é lateral a favor do time do Flamengo lá pelo lado esquerdo estamos aí com 12 minutos primeiro tempo de jogo esse Fla-Flu promete e olha aí a roubada de bola do Everton invadiu a área pela esquerda veio o Juan brigou pela bola ganhou o Juan no meio dominou o Marcelinho chutou no canto a bola vai para fora para fora a bola do Marcelinho ele acabou não chutando bem não pegando em cheio na bola e o Flamengo teve aí a oportunidade de empatar o jogo e o Atlético Mineiro faz 1x0 na portuguesa no Calindé são dois times que estão buscando César Prates fez o gol do Atlético são dois times que estão buscando fugir do rebaixamento o Atlético vai fugindo e bem está indo para a décima posição com 31 pontos e a portuguesa ficando aí na vice-lanterna com 22 Marcelinho Paraíba rolou no meio Leonardo Moura de novo Marcelinho Leonardo Moura Marcelinho Paraíba marcação forte ali do Fluminense o Conca deu um chutão para frente veio o Washington acabou ajeitando a bola ali com a mão o árbitro deu vantagem Jailton tocou para o Juan partiu lá pelo lado esquerdo o Juan briga pela bola ganha o lance e o Gaciba parou o jogo pegou a falta o árbitro não tinha autorizado o Juan bateu rápido o jogador do Fluminense ficou caído ali o Eduardo Ratinho o árbitro está chamando a maca vamos aproveitar para dar uma olhada no gol do Cruzeiro o Cruzeiro vai vencer no Curitiba o gol do Spinoza vamos ver o zagueiro equatoriano Cruzeiro terceiro colocado no campeonato com 42 pontos bola cruzada na área ali no meio apareceu olha lá o Spinoza na pequena área dominou, girou e mandou para a rede jogo parado aqui no Maracanã Maurício Saraiva opinião no PFC quase 15 minutos 1 a 0 o Fluminense o Fluminense não precisa mudar o seu jeito de jogar agora que já tem a vantagem faz boa marcação os seus três zagueiros cercam o Obina o Marcelinho Paraíba vem recuando para uma posição de meio para tentar criar junto ao Everton e com a chegada dos laterais e todo esse movimento é bem marcado pelo time do Fluminense e até pela boa marcação do Fluminense o Fluminense não tem rapidez não tem passagem dos seus laterais com a bola rápida que caracterizou por exemplo o Flamengo do Joel Santana que fez aquela arrancada no Brasileirão do ano passado hoje até agora os dois laterais do Flamengo não conseguem passar porque o Fluminense freia esse movimento PFC acompanhando para você o grande Fla-Flu aqui no Maracanã falta vai ser cobrada ali pelo Juan ele bateu alto demais bola para fora o Obina aplaude e o torcedor do Fluminense aproveita e vai aqui o Juan o Eduardo Ratinho já está aí recuperado PFC 100% Futebol Novo Palio Adventure Locker mais Adventure impossível estamos juntos no PFC com o sensacional Fla-Flu da 23ª rodada do Brasileirão olha aí o Conca marcado pelo Toró Everton chegou o Luiz Alberto antecipou Conca Arouca Everton briga ali muito pela bola Thiago Silva Arouca acabou errando o passe curto Marcelinho Paraíba tocou para o Everton ele vem na velocidade tem o Thiago Silva tentou passar na frente era para o Ronaldo Angelinho e a bola foi curta Luiz Alberto despacha Fabio Luciano aí o Juan recuando para o goleiro Bruno chutão para frente Everton dominou escorou bem Marcelinho Paraíba Cleberson Leonardo Moura antes dele dominar o Júnior César chegou primeiro aliás um duelo interessante no jogo né Léo Moura contra Júnior César passamos aí de 17 minutos primeiro tempo no Maracanã muito obrigado a você que está ligado com a gente no PFC acompanhando este sensacional Fla-Flu com exclusividade para todo o Brasil João Guilherme diga Carlos agora a instrução do técnico Cuca pediu para que o Roger colasse bastante no Marcelinho Paraíba fizesse quase que uma marcação individual sobre ele acompanhasse o jogador por onde ele estivesse muito bem e o Roger atendeu já já o Maurício Saraiva vai analisar aqui olha o Juan colou a bola para o Marcelinho Paraíba como o chefe pediu o Roger atendeu colou ali no Marcelinho Paraíba Leonardo Moura gira de um lado para o outro busca a bola tocou no meio Cleberson emendada de longe a bola vai para fora e essa orientação do Cuca pedindo uma marcação individual do Roger no Marcelinho Paraíba Maurício o Marcelinho joga em princípio de segundo atacante na escalação mas não é o que ele faz desde que chegou ao Flamengo ele na verdade joga numa posição um pouquinho anterior para servir o jogador de finalização o Obina o Maxi que já foi antes e hoje está no banco de reservas o Roger marcando o Marcelinho marca também a nascente da jogada de ataque do Flamengo por dentro e aí o Flamengo fica ainda menos ofensivo menos capaz de levar perigo ao time do Fluminense claro se a marcação do Fluminense der certo pois é e olha o lançamento para o Obina o Obina chegou ali nas costas da defesa tem o Marcelinho Paraíba recebeu o Léo Moura na área junto com o Everton bola rolada no meio para o Cleberson emendou para o Juan lá na esquerda Leonardo Moura na frente para o Everton chutou forte cruzado a bola passa na frente do Obina e do Marcelinho Paraíba olha aí o garoto Everton recebendo vai demonstrando personalidade vamos aproveitar aqui e ver o gol do Atlético Mineiro o Atlético vai ganhando da portuguesa por 1 a 0 lá no Carindé vamos acompanhar o gol do César Prats é a bola que ficou ali na frente do goleirão do Sérgio aceitou o Sérgio não aceitou Maurício Saraiva é gol de muito longe diferente do Conca né que a velocidade da bola foi extraordinária e pelo alto essa foi no chão de muito longe dava para pegar sim comentários aqui do Maurício Saraiva é Fla-Flu no Maracanã Júnior César Everton Santos tenta passar pelo Fabio Luciano conseguiu mandou para o meio da área só escurou ali o Ronaldo olha o Leonardo Moura que maravilha hein chapéu o que é isso o que que é isso que o Léo Moura fez aí na sequência o Jailton complicou ali na defesa e o Toró mandou a bola para fora e o Caio Júnior irritado porque queria que a bola fosse para frente e não ficassem ali batendo bola perto ali do bico da grandeada aí o detalhe é o Caio Júnior realmente chateado com essa saída de jogo aí do time do Flamengo 20 minutos no primeiro tempo é Fla-Flu no PFC o Fluminense vai vencendo por 1x0 um golaço do Conca Everton afastou ali o Ronaldo Angelinho Obina de primeira tentou Marcelinho para Iba Roger cortou e a bola sobra para o Arouca Eduardo Ratinho passa lá pela direita Everton vem cola na marcação Eduardo Ratinho para cima do Juan passou mandou para a área livre Conca dominou o Austin vai fazer perdeu inacreditável Washington perdeu um gol que ele tinha grande chance de marcar veja de novo olha a chance perdida pelo Fluminense PFC 100% futebol cartão combustível do HSBC peça já o seu Maurício Sarava Fluminense teve outra bela chance aqui para marcar o maior sintoma de o quanto o Flamengo está contido pelo Fluminense é o silêncio sepulcral que faz a torcida do Flamengo no Maracanã e nós temos talvez aqui 8x1 na proporção de flamenguistas para torcedores do Fluminense o Fluminense marca muito bem o Flamengo tira a velocidade do Flamengo e quando contra-ataca surpreende o Flamengo que não marca bem até porque está tentando sair do jogo e é colhido fora do lugar pois é e lá vem o time do Flamengo com o Juan abre o jogo lá pelo lado esquerdo o Cleberson Juan passa da opção tem o Marcelinho para a Iba o Flamengo vai tentando fugir dessa marcação do time do Fluminense aí o Juan voltou para o Cleberson tentou o cruzamento foi bloqueado e bem ali no meio pelo Thiago Silva bola sobrando para o Júnior César Washington de primeira para o Maurício Júnior César livre aqui pelo lado esquerdo bola recuada para o Maurício aí o Conca de primeira tabelinha Everton Santos Conca ajeitou bateu para o gol Bruno João pegou confiança o Conca fez um golaço aqui pegando de primeira tentou arriscar e a bola chegou ainda a desviar diga Rui Flamengo só virou um jogo neste campeonato brasileiro foi contra o Internacional aqui mesmo no Maracané os gols foram de Marcinho e Souza que já não estão mais seja sócio no Premier Futebol Clube só no PFC você assiste a 100% dos jogos do Flamengo e do Fluminense no Brasileirão e também no Estadual 2009 vem aí o campeonato carioca em janeiro você também vai acompanhar no PFC aí o Everton arrancando bem na velocidade tentou o cruzamento foi bem marcado em cima aí o menino Everton vai tentando se movimentar estreando hoje com a camisa do Flamengo foi apresentado segunda-feira Juan Everton boa devolução é para o Juan saiu o cruzamento Thiago Silva afasta Conca com a ausência do Thiago Neves assumimos já algum tempo a responsabilidade de ser um jogador criativo desse time do Fluminense e ele vai puxando girando é muito habilidoso acaba marcado sofrendo a falta foi o Juan que acabou empurrando ali o Conca deu uma pelada agora o Juan diante da habilidade do Conca que realmente fez um lance bonito aqui no Maracanã embora o Flamengo tenha três jogadores com muita capacidade de marcação o Cleberson o Toró e o Jailton eles não estão jogando bem nem na sua atribuição principal que é de marcar e muito menos na distribuição de jogo especialmente Jailton e Toró tem muita dificuldade de passe e isso atrasa bastante o processo do Flamengo na passagem da defesa para o ataque Caio Júnior e Cuca no banco de reserva dois técnicos aí da nova geração do futebol brasileiro olha o Flamengo descendo com o Juan Everton lá na ponta ele volta o jogo Marcelinho para a Eba segurou tocou para o Mobina recebeu voltou para o Marcelinho sobrou para o Juan na área cortou ajeitou driblou chutou cruzado foi travado ali o Juan a bola volta para o Everton aqui do lado esquerdo Marcelinho para a Eba pede a bola vem para o Toró de longe arrisca de fora da área Fernando Henrique espalmou olha o Mobina vem na sequência Leonardo Moura recebeu na entrada da área Toró coloca Fernando Henrique o FH faz a defesa Ronaldo Angeli pelo alto Mobina de cabeça tira a zaga voltou o Everton emendada Marcelinho para a Eba gol Marcelinho para a Eba é do Flamengo no Maracanã faz a festa a maior torcida do mundo vibra aqui no Maracanã com o empate Marcelinho para a Eba um gol chorado um gol sofrido veja de novo tudo igual no Fla-Flu um a um é e o Fernando Henrique tirou essa bola lance difícil hein o assistente aqui do outro lado o Ednilson Corona correu para o meio campo indicando que a bola teria entrado e os jogadores do Fluminense não reclamaram tanto assim né Maurício Saraiva está empatado o Flamengo na primeira chance real de gol do Flamengo tinha antes um lance do Everton no cruzamento em que o Obina e o Marcelinho não alcançaram mas agora o Flamengo deu uma blitz e na primeira chance de gol que o Flamengo teve foram três chutes né duas defesas extraordinárias do Fernando Henrique em dois chutes do Toró e olha lá Maurício a bola entrou e depois entrou de novo quando o Juan chutou num segundo momento dois chutes do Toró que o Fernando Henrique defendeu muito bem e por fim chorado esse gol do Marcelinho Paraíba devolvendo igualdade ao jogo embora o Flamengo ainda não jogasse bem agora que fla-flu espetacular hein Maurício que jogo hein sempre é né a perspectiva de reação de um time depois daquele golaço fantástico que fez o Fluminense e o Flamengo com muita dificuldade para atacar faz o gol e iguala tudo pois é e lá vem o Fluminense os dois precisam da vitória e o Júnior César vem no embalo ali atropelou o Toró deu vantagem ao Leonardo Gaciba foi o primeiro gol do Marcelinho Paraíba João Guilherme pois é primeiro gol do Marcelinho Paraíba que chegou há pouco tempo também no Flamengo estreou na abertura do retorno contra o Santos na Vila Belmiro ali o Everton acabou saindo com o bole tudo lateral para o Fluminense temos aí 27 do primeiro tempo fique ligado hein é jogo para você não tirar o olho da TV que fla-flu é esse torcida do Flamengo agora faz a festa aqui no Maracanã Júnior César bola aqui na ponta esquerda Everton Santos apareceu aqui do outro lado o Eduardo Ratinho Leonardo Moura estava em cima dele permanece Atlético Mineiro 1 Português a 0 no Canindé Cruzeiro 1 Curitiba 0 no Mineirão Júnior César vai mandar lá para dentro da área pelo menos está tomando distância para isso olha lá bateu direto Fabio Luciano Everton Robina marcada pelo Roger chega o time do Fluminense com o Arouca olhou para a área riscou para o gol e a bola subiu muito PFC 100% do futebol Speed da telefônica mais conhecimento na volta às aulas hoje mais cedo tivemos pelo Campeonato Brasileiro Grêmio 2 Vasco da Gama 1 Atlético Paranaense 1 Palmeiras 2 São Paulo e Santos 0x0 Esporte 1 Internacional 0 João o Flamengo começou perdendo em 6 partidas até esta rodada no Campeonato Brasileiro o Flamengo tem uma média de um gol sofrido por jogo Formação aí do Rui Guilherme acompanhando o Flamengo Carlos Ferreira está acompanhando o Fluminense Olha o Juan Bola recuada o chute para frente Fabio Luciano na defesa muita disputa muita briga pela bola aí a recuperação do Everton pelo time rubro-negro Leonardo Moura aí no Everton toque curtinho Marcelinho Paraíba tentou a devolução na frente Luiz Alberto olha o Obina pressionando Arouca Ronaldo Angelim caiu ali o Everton Santos queria a falta o Gaciba manda seguir o jogo e o lançamento para o Obina a condição é legal dominou chutou para fora a Obina a condição era legal recebeu o lançamento o assistente não levantou a bandeira o Obina dominou e perdeu veja aí a condição era legalíssima na hora aqui do lançamento ele tinha a condição geralmente o Obina mas perdeu a chance nesta quarta-feira você acompanha exclusivo no PFC Goiás e Atlético Paranaense a partir das sete da noite e você que é sócio Premier Futebol Clube marcou um golaço mas foi um golaço mais bonito do que o Conca fez hoje aqui no Fla-Flu porque o PFC está comemorando com você a marca de 500 mil assinantes na Série A que golaço aí o Leonardo Moura Kleberson girando voltando com o Jailton João Guilherme pois não Carlos Ferreira veja bem a situação do Fluminense nesta temporada dos quatro goleadores do time 2008 três foram embora Thiago Neves Dodô e Cícero juntos marcaram 37 dos 69 gols do Fluminense em 2008 pois é o Fluminense perdeu aí peças importantes assim como o Flamengo também muitos times durante o campeonato brasileiro aí o Roger Maurício Washington Leonardo Moura tem o jogador do Fluminense que está fora do jogo João Guilherme quem é hein Maurício Everton se o Everton do Flamengo não sente o clássico claro que não está jogando a plenitude do seu futebol é recém a sua primeira partida mas ele se apresenta bastante o Everton do Fluminense não a bola passa pouco por ele ele não está dentro do jogo nem para marcar os jogadores que vem de trás do Flamengo e nem com a bola no pé o Fluminense é recente é como se jogasse com um a menos aí o detalhe do Maurício Saraiva aqui nos comentários olha o Obina brigando pela bola ali diante do Thiago Silva Fernando Henrique saiu e fez a defesa vamos para 32 minutos do primeiro tempo 1 a 1 Flamengo e Fluminense o Fluminense saiu na frente um golaço do Conca e depois um gol chorado do Marcelinho paraíba Fernando Henrique tirou a bola dentro do gol Eduardo Ratinho tocando para o Maurício o Austin já se manda lá para o meio da área Eduardo Ratinho passa a bola vem para ele tem o Everton na marcação o Everton tem 1,68 e não deixou o Eduardo Ratinho cruzar permanece Atlético Mineiro 1 Português a 0 no Canindé Cruzeiro 1 Curitiba 0 lá no Mineirão Curitiba que está disputando também com o Flamengo essa chegada novamente o G4 no caso do Curitiba chegar pela primeira vez o Flamengo já esteve lá já foi líder do campeonato olha a bola dentro da área Maurício dominou e o Cleberson acabou mandando pela linha de fundo é mais um escanteio para o Fluminense aqui no jogo aí o Ronaldo Angelinho o Washington vai chegando na área grande flaflu da 23ª rodada do campeonato brasileiro todo o Brasil ligado aqui no PFC aí o Conca manda na primeira trave desvio de cabeça essa bola passou perto demais Luiz Alberto apareceu lá na área junto com ele Roger olha lá e a bola ainda tocou tive a impressão ali no jogador do Flamengo mas o último toque foi realmente do Luiz Alberto vamos relembrar dos gols olha que beleza de gol do PFC esse vale a pena ver de novo várias vezes que golaço e aí o gol do Flamengo confusão na área Everton chutou Marcelinho Paraíba Fernando Henrique tirou e depois o Juan chutou e a bola entrou de novo mas antes já tinha sido dado o gol do Marcelinho Paraíba Everton bola no meio para o Washington Cleberson aperta vem o Conca falta falta do Cleberson foi ali na perna do Conca veja aí ó como o Cleberson foi para matar a jogada essa passagem do Cleberson para uma função que ele desempenhava no Atlético Paranaense chegou a jogar também na seleção brasileira penta do Luiz Felipe Scolari mas não no Flamengo no Flamengo ele estava jogando mais para trás tirou um pouco o Cleberson do seu centro do seu lugar ele às vezes erra a passe que normalmente não erra ele não é um mau passador e o Flamengo tem no seu meio campo a sua maior dificuldade para pressionar o Fluminense e até para virar a partida e aí uma falta a favor do time do Fluminense ajeitando ali o Júnior César também o Eduardo Ratinho é de longe né o Washington já fez muitos gols mais ou menos naquela posição só que um pouquinho mais perto ali da minha lua da área aí o Júnior César do Thiago Silva mais atrás Júnior César rolou Thiago Silva tentou colocar e colocou mal PFC 100% futebol linha profissional penalti max máxima tecnologia para cada estilo é o campeonato brasileiro que você acompanha aqui no PFC olha de 2000 para cá estamos em 2008 tivemos 33 Fla-Flus 13 vitórias do Flamengo 12 vitórias do Fluminense e 8 empates e entre esses jogos muitas goleadas Fla-Flu teve aí uma sequência de goleadas goleadas a favor do Fluminense a favor do Flamengo realmente um jogo marcado aí por muitos gols lançamento do Léo Moura para o Obina dentro da área chegou o Luiz Alberto e preferiu mandar pela linha de fundo olha o Obina a bola que passou por ele e o Luiz Alberto revelado pelo Flamengo deu um toque ali pela linha de fundo vem aí o Juan lateral da seleção brasileira se apresenta Aldunga esta semana para o jogo do próximo final de semana contra o Chile no outro meio de semana no Engenhão contra a Bolívia na dentro da área Fábio Luciano também Ronaldo Angelim Jailton ali no meio da área Washington como sempre voltando Juan bateu tocou pelo alto rebote era do Everton Santos ele não conseguiu o domínio e a posse de bola é do time rubro-negro aqui o Leonardo Moura Everton recebendo e a falta ali no choque com o xará dele o Everton Santos são dois Evertons que estão em destaque aí no jogo sendo que o do Flamengo com mais destaque jogando bom futebol participação inclusive no gol do Flamengo é ele que toca a bola para o Marcelinho concluir desajeitado mas para dentro do gol e se apresentando bastante para o jogo que é o que dizíamos há instantes que está faltando para o Everton do Fluminense ele não se apresenta e o Fluminense fica com o jogador a menos do meio para frente para armar contra-ataque é e tem a responsabilidade de ocupar a posição do Thiago Neves que foi para o Hamburgo da Alemanha olha aí o Juan essa é sempre uma jogada perigosa do time do Flamengo o Cuca orienta ali a defesa aí o Juan mandou pelo alto a bola vem na área não foi ninguém e o Fernando Henrique defendeu sai jogando o goleiro do Fluminense Washington desvia de cabeça a bola sobrou na frente era para o Everton Santos Leonardo Moura girou e bateu para o meio Cleberson Roger Fábio Luciano com o peito jogada de futebol agora do capitão Fábio Luciano com o peito ele escorou Jailton Jailton tentou o lançamento Luiz Alberto tirou eu ia dizer que o Fábio Luciano olha aí pois amor isso pode ir que o Fábio Luciano conseguiu colocar algum carinho na bola colocou no chão mas logo em seguida o Jailton deu no alto é isso mesmo olha aí o Jailton tirando vem para o Toró ele consegue afastar volta para o Roger é difícil da bola parar no gramado aqui nesse momento do jogo e o Caio Júnior está pedindo para a equipe tocar a bola ao invés de ficar cabeceando chutando que a bola que a bola role aliás o Kuka e o Caio Júnior foram dois bons jogadores tiveram um grande destaque na carreira jogando pelo Grêmio chegaram até atuar numa mesma época e olha o Fluminense Washington girou Ronaldo Angelim tirou por baixo Washington de novo para o Júlio César vai encarar ali o Leonardo Moura já passou pedindo aqui o Roger fez o cruzamento afastou o Cleberson de cabeça vem o Everton Thiago Silva Ronaldo Angelim tira o Fluminense pressiona ganha o rebote Everton Santos lá na direita Eduardo Ratinho mandou por baixo Bruno defendeu a ordem do Caio Júnior tem sentido o time dele com bola rolando tem mais capacidade técnica do que o Fluminense ao Fluminense até poderia interessar um jogo mais de confronto físico porque colocou três zagueiros está esperando o Flamengo a iniciativa do Flamengo o empate pelo jeito o Fluminense nem está considerando um resultado ruim e aí estão os dois na tela dividida os dois técnicos da nova geração do futebol brasileiro então a orientação do Caio Júnior para o Flamengo tocar a bola é correta porque o Flamengo tocando a bola tem mais capacidade de chegar ao gol pois é Caio Júnior e Cuca dois técnicos que vão ainda em busca de um título na carreira para realmente subir e chegar no patamar de mais destaque ainda eles que são dois excelentes técnicos da nova geração do futebol do Brasil aí o Everton Obina tentou o toque ali de primeira passe errado Luiz Alberto Obina brigou pela bola Everton na frente Marcelinho Paraíba dominou tentou escorar olha a sobra para o Toró dentro da área chutou para o gol o Fernando Henrique ele faz a defesa vira para a torcida do Fluminense e manda a torcida gritar que fase do Fernando Henrique em 2008 hein Maurício Saray faz uma bela temporada o Fernando Henrique em mais uma defesa de alto grau de dificuldade pois é e aí o Juan vai para a cobrança do escanteio finalzinho aqui de primeiro tempo no Maracanã você ligado no PFC acompanhando o Flamengo e Fluminense grande defesa ali do Fernando Henrique rendendo aí esse escanteio para o time do Flamengo muita demora aqui para a cobrança vem o Juan bate pelo alto Obina subiu de cabeça Jailton na base do chutão mesmo sobrou para o Obina segurou tocou de lado Ronaldo Angelim mandou por baixo Luiz Alberto afasta Thiago Silva tira Ronaldo Angelim olha o Obina a bola veio de presente para o Obina e o Obina jogou o presente fora veja aí na dividida olha o presentão para o Obina com o Obina tudo sempre pode João aliás eu falo isso aqui com o Obina tudo pode acontecer ele podia fazer um gol de letra ali mas ou então fazer isso é ele é um jogador muito irregular quando está em plena condição física ele consegue render mais como qualquer jogador de futebol mas no caso dele mais ainda porque ele precisa muito da firmeza da velocidade do giro de corpo agora a irregularidade dele tem a ver com isso a forma física não é a ideal ele oscila dentro do próprio jogo e perdeu um gol agora que centroavante não pode perder pois é e lá vem o Flamengo bola com o Juan Obina no meio da área Juan gira domina veio por baixo fez o corte ali com o Eduardo Ratinho é escanteio para o time do Flamengo e o Leonardo Moura já está indo lá para o outro lado para bater mas o Flamengo está terminando o primeiro tempo melhor do que o Fluminense mais perto do gol tomando conta do setor de meio campo que foi sua grande dificuldade ao longo do primeiro tempo o Fluminense se encolheu demais e o Flamengo termina bem esta primeira etapa Leonardo Moura na bola Juan está ali pertinho dele Leonardo Moura bateu pelo alto direto o Fábio Luciano de cabeça a bola subiu e é tiro de meta para o Fluminense qual o título estadual de 2007 você quer rever é a pergunta desta semana da sessão Inter Gol letra A a opção é Flamengo letra B Santos letra C Grêmio como será que está essa disputa você participando pelo nosso site pfc.tv veja aí olha só o Santos vai ganhando letra B 36% Flamengo com 34% em segundo e o Grêmio em terceiro com 30% participe pfc.tv é isso aí o cartão amarelo Carlos Ferreira amarelo para a Arouca e teremos um minuto de acréscimo neste primeiro tempo portanto cartão amarelo para o Arouca aqui no finalzinho de primeiro tempo no Maracanã você ligado no pfc o seu canal 100% o futebol o Gaciba que está apitando o jogo de hoje João Guilherme já apitou 10 partidas sendo 2 partidas do Flamengo Flamengo que perdeu para o São Paulo por 4 a 2 e o Palmeiras 1 a 0 no Flamengo e já apitou 3 jogos do Fluminense Fluminense 3 a 1 no São Paulo 2 a 1 no Vitória e quando empatou em 0 a 0 com o Botafogo pois é Fábio Luciano ficou meio tonto ali naquela cabeçada no último lance houve um choque por isso a demora para o jogo recomeçar tudo bem com Fábio Luciano Marcelinho Paraíba enganou Luiz Alberto ali com o kick da bola aí no Marcelinho segurou prendeu rolou no meio Juan de primeira Juan quis dar uma de conca fazer também um golaço aqui no Maracanã mas não teve a felicidade do jogador tricolor também estamos chegando perto do final do primeiro tempo no Mineirão Cruzeiro 1 Curitiba 0 e já estamos no intervalo lá no Canindé Atlético Mineiro 1 Portuguesa 0 Portuguesa que vai estreando Estevam Soares Valdir Espinosa caiu e mesmo assim o Atlético vai vencendo por 1 a 0 João Fala Carlos E com este cartão Arouca está suspenso não enfrenta o Grêmio aqui no Maracanã no próximo sábado É o líder do campeonato vem ao Rio para enfrentar o Fluminense próximo sábado aliás a rodada terá os jogos no sábado e também no meio de semana porque no domingo tem jogo da seleção brasileira pelas eliminatórias Fábio Luciano Cleberson Marcelinho Paraíba Leonardo Moura já já no intervalo Maurício Saraiva vai analisar vai detalhar para você como foi o primeiro tempo até aqui Fluminense 1 Flamengo 1 e também os melhores momentos do jogo ainda Leonardo Moura 45 vamos até 46 Cleberson acabou errando o passe e o Washington tentou puxar o contra-ataque não deu a sobra do Ronaldo Angelim ele bate pelo alto vem o Marcelinho Paraíba Thiago Silva tira brigou pela bola ali o Ronaldo Angelim último toque dele posse de bola para o Fluminense momentos finais aqui do primeiro tempo no Maracanã grande público no Maracanã para o Fla-Flo com certeza aqui um público superior a 40 mil pessoas e apita o Leonardo Gaciba da Silva termina o primeiro tempo 1 para o Flamengo 1 para o Fluminense no gramado os repórteres Rui Guilherme e Carlos Ferreira com o microfone do PFC intervalo de jogo aqui no Maracanã bem o time do Flamengo vai deixando aqui o gramado a gente vai ouvir o lateral Leonardo Moura o Flamengo que empata em 1 a 1 Léo o Flamengo teve um pouco de dificuldade no início e conseguiu empatar não acho que a gente bobeou porque ele naquela bola a gente tinha que estar com alguém no rebote mas depois a equipe se acertou acho que está está bem a posse de bola agora só tem a tranquilidade para finalizar o Flamengo está melhor que o Fluminense na tua opinião na minha opinião sim, está chegando mais vezes Carlos Ferreira Thiago Silva está equilibrado começamos a equilibrar o jogo no final o Flamengo deu uma apertada na gente e a gente está aceitando a gente não está dando opção para sair ali de trás tocando então toda vez que a bola vai para frente no alto ela está voltando então vamos tentar acertar isso como não deixar que o Flamengo possa realmente crescer e barrar esse crescimento que o time teve agora principalmente no final do primeiro tempo depois do gol olha, eu acho que a gente procurar estar atento a todo momento no momento que a gente esteve desatento tomamos uma pressão desnecessária começamos o jogo bem mas infelizmente eles empataram e a torcida veio apoiando ele e fez com que a equipe deles crescesse dentro do jogo mas eu acho que o clássico está equilibrado e vamos ver se a gente consegue fazer o gol da vitória no segundo tempo Oi Guilherme ouvir aqui o zagueiro Ronaldo Angelim que fala também do primeiro tempo Flamengo que empata em um a um na tua opinião o Flamengo foi melhor do que o Fluminense no primeiro tempo foi, foi até porque a TV mostra que o Flamengo atacou mais o Fluminense teve um chute de longe fez o gol e um contra-ataque no escanteio nosso e mais nada o Flamengo procurou atacar ir para cima fazer o gol e no segundo tempo vai ser mais emoção as duas equipes vão procurar o gol vocês podem ter certeza disso Flamengo tem que melhorar o que no segundo tempo na tua opinião? não, a gente vai procurar atacar mais para ver se a gente consegue fazer o gol se a gente fazer o gol aí dá tranquilidade para a gente poder explorar os contra-ataques goleiro Fernando Henrique Fernando Henrique dá para virar esse jogo? não, o jogo está está corrido a gente tem que quem está determinado no segundo tempo é conseguir a vitória o jogo está bom emoção do jogo número 200 muito importante para mim tem que agradecer a minha família que me ajudou e a diretoria João Guilherme legal está aí o Fernando Henrique um dos destaques do primeiro tempo fez defesas importantes como essa por exemplo no chute do Toró garantindo aí o empate para o Fluminense aí o torcedor tricolor do outro lado também o torcedor do Flamengo um a um aqui no Maracanã intervalo de jogo no Fla Flu e daqui a pouquinho a gente volta PFC 100% Futebol estamos juntos tudo de bom para você Maracanã Fla Flu Flamengo já voltou para o segundo tempo e o Fluminense ainda não vamos aproveitar e ver o gol os gols dos jogos das quatro da tarde com a Vanessa Rich começando pelo jogo do Grêmio o Grêmio mais líder do que nunca venceu o Vasco da Gama gols só no segundo tempo Marcelo cruzou e Soares fez de cabeça um a zero o Grêmio Edu cobrou falta Allan Kardec cabeceou e pegou o rebote do goleiro Vitor um a um Soares desviou de cabeça e Marcel colocou o Grêmio em vantagem de novo Grêmio 2 Vasco 1 no Morumbi São Paulo e Santos o goleiro Rogério Siene fez uma homenagem ao atacante Aluísio negociado pelo tricolor paulista com o futebol do Catar com a bola rolando faltaram chances de gol e categoria 0 a 0 placar final na arena da baixada Atlético Paranaense e Palmeiras bola na área e Diego Souza tocou de cabeça 1 a 0 Palmeiras Fernando cruzou e a bola bateu no braço de Gilmar o árbitro Sandro Meira viu o pênalti Allan Bahia bateu com um paradinha Marcos no canto bola no outro 1 a 1 Diego Souza driblou 2 e tocou na saída de Galato um belo Atlético Paranaense e o Rui Guilherme vai informar se tivemos alguma alteração a bola está rolando começa o segundo tempo do Fla-Flu Flamengo não voltou com a mesma formação Fluminense é o mesmo da primeira etapa pois é as equipes não mexeram na sua opinião havia necessidade de alguma mudança de peça nas equipes ou Maurício Saraiva? tendo muito cuidado para não parecer perseguir ninguém mas se eu fosse treinador do Fluminense eu tiraria o Everton para colocar o Somália e preocupar mais a defesa do Flamengo mas o Cuca preferiu apenas mexer na sua formação e não na sua escalação muito bem e aí o Juan descia aqui pelo lado esquerdo árbitro deu vantagem Everton tocou na frente Marcelinho Everton chutou para fora boa movimentação aí do Everton em personalidade dele não é fácil não o cara estreia no Maracanã num Fla-Flu com 19 anos e já começou o segundo tempo aí criando essa oportunidade de gol num bom lance com o Marcelinho Paraíba é o começo do segundo tempo é o Fla-Flu começando também já o segundo tempo lá no Canindé Português a zero Atlético Mineiro um gol do César Prats e também o início do segundo tempo no Mineirão Cruzeiro um Curitiba a zero Fluminense tentou chegar olha o Jailton olha o Jailton olha o Jailton tem um lance diferente do Jailton saiu jogando e se empolgou foi para frente aí o Cleberson ali do lado direito a bola rolada no meio Léo Moura ele vira o jogo toca para o Ronaldo Angelim lembrando que se o Flamengo vencer o jogo ele volta para a zona da Libertadores Fluminense se afasta aí da zona de rebaixamento bola quicou ali na frente do Juan Luiz Alberto perdeu voltou para o Toró Luiz Alberto tira Fábio Luciano ganhou do Washington outro duelo interessante do jogo né Fábio Luciano contra o Washington Eduardo Ratinho dominou já driblando belo lance do Ratinho e o Juan parou o jogo fez a falta olha lá o Juan escorou encostou nele e derrubou Luiz Alberto Fábio Luciano corta mal de cabeça o Washington insiste vem o Fábio Luciano Toró tomou a frente ali do Washington e afastou Marcelinho paraíba marcado pelo Roger melhor para o jogador do Fluminense Maurício independente independente de com quem esteja o Arouca sempre está como agora nós estamos vendo esse movimento o Arouca está em cima do 22 Everton do Flamengo pois é o Cuca detectou aí no primeiro tempo a velocidade e a qualidade desse menino Everton que vai deixando realmente uma boa impressão você que é sócio do Premier Futebol Clube marcou um golaço hein golaço mesmo mais bonito que o gol do Conca hoje aqui no Maracanã estamos comemorando a marca de 500 mil assinantes da Série A um golaço do PFC graças a você que é muito mais que um assinante é um sócio aí o Thiago Silva espera o melhor momento para fazer o lançamento o Arouca de cabeça desviou bola ficando ali com o goleiro Bruno sai jogando com o capitão Fábio Luciano 1 a 1 no Maracanã neste momento Flamengo sétimo colocado 37 pontos Fluminense com 24 pontos é o 15º Fluminense com esse empate vai se mantendo numa posição incômoda apenas um ponto à frente da zona de rebaixamento olha o Neomora protegeu a bola deixou de lado Marcelinho paraíba saiu jogando armou bem o jogo para o Everton muito longa essa bola chegou até o Juan Everton já abriu Juan recebeu entrou na área abriu clareou colocou e o Fernando Henrique fez a defesa numa ótima jogada do Juan não é à toa que ele vai aí para a seleção brasileira é para muitos o melhor lateral esquerdo brasileiro na atualidade olha o Everton Santos com o Washington tabelinha Everton Santos limpou chuta essa bola em cima do Ronaldo Angelim o jogo é lá e cá Everton Santos de novo Jailton Luiz Alberto Juan de primeiro hein pois é o Juan acho que ele quis ligar ali um contra-ataque nem um chutão na bola no lance anterior aquela jogada fantástica do Juan o único problema foi que ele teve que driblar para dentro e aí sobrou para concluir de perna direita longe de ser a sua perna preferencial para jogar futebol a bola saiu fraca demais e o Fernando Henrique pegou com alguma facilidade é verdade pé direito do Juan não é o bom né olha aí o Leonardo Moura passamos de 5 minutos do segundo tempo o Léo Moura para o Marcelinho Paraíba vem no apoio aqui o Ronaldo Angelim marcado pelo Everton Santos marcação forte marcação sem deixar espaços aqui no grande clássico do Maracanã Everton Marcelinho Paraíba Obina Marcelinho Paraíba tentou na devolução chega bem e corta ali o Eduardo Ratinho começa a chover no Maracanã pois é aliás choveu muito o dia de ontem no Rio de Janeiro durante toda a madrugada e volta a chover nesse momento final de semana de frio aqui no Rio de Janeiro aí o Aroca saiu com bola e tudo PFC 100% o futebol Boêmia reconhecimento vem com o tempo olha aí o Everton boa jogada ele rabiscou ali para cima do Lisalberto é abusado veja esse Everton sabe jogar Leonardo Moura olha o Everton muita personalidade mostra opção de jogo tocou no meio Cleberson bola passada ali de maneira errada pelo Marcelinho Paraíba Toró acabou perdendo na rebatida para o Conca e o Toró acompanha Conca segura o jogo e espera a melhor opção foi lúcido ali na jogada o Conca Maurício para o Conca tocou no meio para o Júnior César abriu o lance chutou para o gol a bola foi desviada Bruno evitou a saída evitou um escanteio Leonardo Moura marcação é do Roger ele lança e a bola chega bem para o Marcelinho Paraíba tem no meio o Obina Marcelinho Paraíba dois contra dois para o Obina dominou e dá-lhe bola dá-lhe bola o Obina apanhou da bola e brigou por ela e ganhou de novo e perdeu de novo esse é o Obina tudo pode acontecer boa na frente bola pelo alto e ali na sequência uma falta a favor do Fluminense Maurício Saraiva mais aberto o segundo tempo melhora o jogo em termos de qualidade técnica e ao Fluminense era muito interessante ter uma alternativa de velocidade que até o Tartar poderia dar mais do que o próprio Somália que eu referi como uma alternativa de ataque para o Fluminense é mais perigoso mas o Tartar em velocidade às costas do Leonardo Moura que está liberado para jogar e desta vez no segundo tempo João os dois laterais do Flamengo estão passando o Juan e o Leonardo para preocupar o Flamengo era importante para o Cuca colocar por exemplo o Tartar olha aí o bom toque para o Cuca no meio da área tira o Toró e o Fábio Luciano saiu jogando o Cuca ia ficar frente a frente com o Bruno Leonardo Moura costurou bem o lance saiu jogando Roger é um jogão no Maracanã é Fla-Flu é uma decisão dentro do campeonato de pontos corridos a vitória é importantíssima para os dois times Fluminense tem 24 pontos um ponto acima da zona de rebaixamento Flamengo ganhando o jogo entra de novo na zona de classificação da Libertadores Everton Santos Ronaldo Angelim não deu espaço olha aí o Angelim tirando a bola do Everton Santos e o Cuca está chamando aqui o Arouca para passar uma orientação veja como o Fluminense encara o empate como um resultado estrategicamente bom para a campanha de fugir do rebaixamento o tempo que levou o Conca para vir cobrar o escanteio pois é uma demora imensa né olha aí o Conca manda pelo alto Luiz Alberto de cabeça que perigo PFC 100% Futebol vivo somos 40 milhões você faz parte disso estamos juntos aqui no PFC acompanhando o Fla-Flu você ligado no PFC o canal 100% Futebol Marcelinho Paraíba rolou para o Mobina aí no Mobina segura a bola chuta para o gol e o Fernando Henrique defende o Mobina ele nos últimos anos se tornou um jogador muito querido pela torcida por fazer gols decisivos mas parece que o torcedor do Flamengo perdeu a paciência com o Mobina hein Maurício Saraiva já já você analisa pode ser agora Maurício tem um momento João em que o folclore como o Mobina é melhor que o Eto'o a torcida do Flamengo cantava isso no Maracanã até bem pouco tempo o folclore em dado momento dá lugar à realidade e aí é preciso o jogador comprovar que pode ser titular de um time com a importância com a grife que é o Flamengo e nesse sentido o Mobina está devendo pois é e lá vem o Ronaldo Angelim o Flamengo vai para o campo de ataque tem o Cleberson tem também o Mobina na entrada da área aí o garoto Everton trabalhou com o Juan vem aqui pelo lado esquerdo limpa bem o lance Everton passou o Juan prendeu levou para o meio ainda ele fica sem opção o Juan segura a bola movimenta com o Cleberson na frente triangulou o Everton para o Juan ganha a jogada leva para a linha de fundo segurou a bola o Juan vai fazendo uma festa o Juan Everton cruzamento bola baixa fraca Luiz Alberto tira aí o Cleberson jogo perigoso o árbitro deu vantagem Everton partiu para dentro tentou o drible e aí o Maurício segura a bola e manda para frente Washington pode partir aí tem espaço o Washington para partir para levar tem o Jailton na frente dele tocou lá do lado esquerdo Júnior César puxou para o meio Everton Santos Júnior César Jailton posicionado dando de bico ali para longe vem aí Tartar Tartar vai entrar no time do Fluminense e parece que o Caio Júnior mandou chamar alguém também lá atrás do gol já já a informação olha aí o cruzamento Bruno saindo e defendendo a gente havia falado há bem pouco tempo nesse segundo tempo da necessidade de um jogador de alternativa de velocidade e o Tartar é até mais opção do que o Somália para isso e o Cuca pensa bem nesse sentido acredito que o Tartar entra com a finalidade de colocar olha aí olha aí que boa jogada Everton Santos invadiu pela esquerda adiantou muito Toró na dividida Maxi Biancucci vem aí o Maxi Eduardo Ratinho limpou fez fila grande jogada do Ratinho Bruno grande jogada do Eduardo Ratinho ele fez uma festa fez fila driblou quase toda a defesa do Flamengo e o Bruno espalmou uma bola difícil essa bola ia entrar no cantinho e o Tartar já estava pronto aqui para alteração no lugar do Eduardo Ratinho que ele ia entrar e o Cuca pediu para esperar um pouquinho será que ele percebeu que ele ia sair rapaz caprichou hein grande jogada Pocah cruzando Bruno defendendo e aí a reposição do Bruno já lançou para o Marcelinho para aí isso foi um passe né que lançamento que reposição aí o Marcelinho bola na esquerda para o Cleberson Maurício volta e acaba afastando a bola passamos aí de 13 minutos 13 minutos o segundo tempo aí o Obina segundo tempo de alto luxo tanto do Flamengo com iniciativa do jogo com muito perigo como o Fluminense que agora começa a contra-atacar também perigosamente olha o Leonardo Moura corta a luz sobrou para o Toró na entrada da área voltou para o Marcelinho segura Léo Moura na entrada da área driblou chutou espalma Fernando Henrique o FH está pegando tudo continua pegando muito hein vai sair o Obina com o número 18 e vai entrar Max Biancucci com a 17 no Flamengo o mais incrível é que Fernando Henrique era muito criticado até pouco tempo pela torcida do Fluminense muitas falhas e o Obina vai sair aplaudido por uma parte vaiado por outra sai o Obina entra o Max Biancucci já já quero saber a opinião aqui do Maurício Saraiva Everton Drimlo chamou para a finta ainda ele rola bem no meio Leonardo Moura pode arriscar dali bateu para o gol a bola vai para fora e aí Maurício o Caio Júnior cansou da irregularidade da oscilação do Obina dentro do próprio jogo isso ficou nítido porque depois de 3 ou 4 erros em sequência inclusive um contra-ataque que o Obina acabou desperdiçando o Caio chamou o Max o que acontece agora o ataque do Flamengo fica com muito mais agilidade com muito mais mobilidade mas perde o jogador de referência esta é a opção que faz o Caio Júnior para tentar confundir os zagueiros os 3 zagueiros do Fluminense BFC 100% Futebol Novo Palio Adventure Locker mais Adventure impossível Boa descida do Juan tentou a tabelinha com o Marcelinho paraíba e já entrou o Tartar no lugar do Eduardo Ratinho foi bem o Eduardo Ratinho na partida o que pretende o Cuca na sua leitura com essa alteração Maurício O Eduardo Ratinho não fez um mau jogo mas pelo lado dele o Flamengo está com 3 jogadores atacando quase permanentemente o Everton o Marcelinho o Paraíba e o Juan então agora com esta modificação vem o Everton mais para trás o Everton Santos do Fluminense e também entra uma possibilidade maior de velocidade no contra-ataque esse é o grande papel que o Tartar pode ter na partida a favor do Fluminense Olha aí a portuguesa empata diante do Atlético Mineiro Washington Everton cruzou era para o Max Biancucci portuguesa 1 Atlético Mineiro 1 gol do Washington para a portuguesa lá no Canindé Everton chama o Luiz Alberto para a finta tentou passar já passou ele é rápido é habilidoso Cleberson domina gira Gaciba mandou ele se levantar fez o gesto com a mão levanta aí que não foi nada Leonardo Moura Max de novo Léo Moura ainda o Max Biancucci segurou dois na marcação é lateral para o time do Flamengo você fez um golaço com o PFC em 500 mil sócios 500 mil assinantes na Série A do Campeonato Brasileiro um golaço e aqui você pode acompanhar os jogos do Flamengo do Fluminense 100% do Campeonato Brasileiro e também no Cariocão 2009 que vem aí com cobertura do PFC Leonardo Moura prendeu caiu pegou a falta ali o Leonardo Gaciba 17 minutos do segundo tempo Maracanã Flamengo 1 Fluminense 1 não é o resultado que interessa para os dois a vitória é o resultado que interessa para as duas equipes aí o Juan na bola parada e aí o Fábio Luciano e o Ronaldo Angelim já se mandam imediatamente lá para a área o Toró e o Léo Moura ficam aqui na cobertura o Jailton também foi o Juan bate pelo alto tira o Roger Maxi Biancucci passa bem ganha a jogada em cima do Júlio César cruzou bola na área afasta o Thiago Silva lateral para o time do Flamengo é um Fla-Flu espetacular que você acompanha aqui no PFC é uma decisão aí dentro do campeonato de pontos corridos onde cada jogo é uma decisão boa antecipação do Everton Santos diante do Everton o Xará dele está batendo o Everton com o Everton agora na orientação do Cuca não é mais o Arouga que marca o Everton não Maxi Biancucci rolou no meio boa bola Leonardo Moura fez o passe errado Thiago Silva ajeitou fez o lançamento chegou o Jailton volta essa bola para o Júnior César corta errado e aí o chutão para frente PFC 100% futebol cartão combustível do HSBC peça já o seu aí o Marcelinho Paraíba lembrando que a portuguesa empatou agora a pouco com o Atlético Mineiro gol do Washington e o Cruzeiro permanece vencendo o Curitiba por 1 a 0 o Espinosa o zagueiro equatoriano aí o Everton apareceu partiu para cima da marcação levou fácil e invadiu pela esquerda no chute cruzado quase sai o gol quase sai o gol do garoto que vai estreando muito bem com a camisa do Flamengo vamos aproveitar aqui e ver o gol da portuguesa o gol do Washington o gol de empate da Lusa lá diante do Atlético Mineiro veja aí o lançamento e o Washington jogador revelado no futebol aqui do Rio de Janeiro passou pelo americano de campos esteve no Palmeiras no futebol japonês e agora lá na Lusa fez o gol aqui no Maracanã segue o jogo vem o Flamengo Cleberson rola no meio Max Biancucci Maurício Saraiva e está cada vez mais claro o motivo pelo qual o Fábio o Caio Júnior fez uma aposta tão ousada no Everton o segundo tempo do menino é excelente João Guilherme Carlos Ferreira e agora agora há pouco o Cuca perguntou para o Maurício se o Maurício estava cansado e queria sair o Maurício disse que não aí o Cuca disse para ele então por que você está marcando tão mal o Everton acabou a próxima você vai sair é, está certo aí o diálogo flagrado pelo Carlos Ferreira então o Maurício que trate de mostrar resultado senão vai sair Everton que estreia desse garoto Cleberson Marcelinho Paraíba e aqui uma falta do jogador do Flamengo falta do Toró olha só a confusão que o Everton está criando para o time do Fluminense já foi marcado pelo Arouca pelo próprio Everton do Fluminense que veio jogar mais para trás na entrada do Tartar e agora quem recebe a incumbência de se aproximar do Everton do Flamengo é o Maurício do Fluminense a dificuldade toda é porque o garoto está à vontade no jogo seja lá o marcador que se apresente ele parte para cima e o Flamengo já teve boas oportunidades para estar vencendo nesse segundo tempo mas desperdício e ali na tela dividida o que o Carlos Ferreira falou agora há pouco o Cuca de novo falou com o Maurício que domina a bola aí parte para o gol é gol gol Maurício é do Fluminense a festa da galera tricolor ele vinha mal no jogo sendo criticado pelo Cuca na intermediária ele bate para o gol o Bruno olha e a bola entra e o Fluminense de novo na frente no Maracanã Maurício Fluminense 2 Flamengo 1 coisas do futebol coisas da vida Maurício Saraiva o Flamengo desperdiçou pelo menos três oportunidades nesse segundo tempo para fazer o seu gol um chute de muito longe colheu o goleiro Bruno desatento desconcentrado e o Bruno tem uma característica ruim na sua condição de bom goleiro que é a condição de que quando ele falha ele não falha pouco esse chute foi de muito longe e a falha do Bruno foi muito grande pois é falha do goleiro Bruno aqui no Maracanã Maurício Fluminense 2 Flamengo 1 resultado que vai colocando aí a equipe do Fluminense numa situação um pouco mais tranquila em relação a zona do rebaixamento do campeonato brasileiro o Fluminense vai ficando um pouco mais longe ali da zona perigosa do Brasileirão o Fla-Flu cheio de emoção cheio de alternativa olha aí o toque do Marcelinho paraíba Maxi Biancucci lá pela direita o Marcelinho dentro da área o Juan Marcelinho cruzamento tira o Thiago Silva olha o Fluminense nesse momento pula para 14º lugar 26 pontos fica 3 pontos acima da zona de rebaixamento o Flamengo é o 7º com 36 aí o Toró bola sobrando aqui para o Tartar parte na velocidade e lá vem o Tartar é um bom momento aí para o time do Fluminense na partida Conca rola no meio opa o Washington deu uma pisada na bola mas se equilibrou Arouca levou rolou Tartar olha a chance limpou o lance o Bruno apenas acompanhou o Flamengo João Guilherme que sofreu gol em 16 dos 22 jogos realizados PFC 100% Futebol Speed da Telefônica mais conhecimento na volta às aulas e a bola chegando aqui do lado direito para o time do Fluminense olha aí o Everton Santos Cuca desde que assumiu o Fluminense o Fluminense não perdeu e o Flamengo vem aí numa sequência de jogos sem perder a 4 jogos sem perder no campeonato brasileiro quem vai entrar no Flamengo é o Rubens Sambuessa número 10 pois é vem aí mais um estreante vem aí o Sambuessa argentino vem com a número 10 responsabilidade para ele camisa número 10 do Flamengo deve sair um jogador de marcação porque este é o tipo do resultado que não interessa de jeito nenhum o Flamengo tem que correr atrás do empate pois é e lá vem o Flamengo bola com o Juan tocou para o Everton recebeu na linha de fundo Tiago Silva chegou firme na bola e mandou para fora vai mudar também o Fluminense vem aí o camisa 16 do Romeu no lugar do Maurício pois é Romeu entrando pois não Maurício não quem vai sair no Flamengo é o Cleberson com a 15 para a entrada do Sambuessa número 10 pois é Cleberson saindo e o Romeu vai entrar no lugar do Maurício são as alterações Maurício Saraiva não chegou a fazer boa partida do Cleberson não está saindo para a entrada de mais um jogador de criação mais um jogador do meio para frente se bem que o Caio agora pede que ele espere e a modificação do Kuka é para substituir um jogador que terminou de colocar a sua energia com aquele chute de mais de 30 metros de distância que o Bruno aceitou ele não era um jogador que estivesse mal no jogo a despeito do que o Kuka tivesse falado sobre marcar o Everton o Maurício fazia uma partida uma partida normal aí acertou o chute que está dando a vitória para o Fluminense no momento em que o Flamengo era muito melhor no jogo e agora sai esgotado é quem vai sair vai ser o vai ser o estreante o Everton parece ali que ele arreou os meiões tinha tirado inclusive a caneleira estava reclamando alguma coisa ali com o técnico Caio Júnior provavelmente cãibra né Rui é é também gostando cansaço ali e o Caio Júnior está definindo agora o Sambuesa falou ali para ele acho que é o Everton mesmo está saindo o Everton é ele mesmo Everton sai mancando inclusive correu demais né Maurício e jogou muito futebol muito futebol criou muitas chances de gol e agora sai por esgotamento também olha ali o Sambuesa dividiu Marcelinho paraíba na área último toque é na defesa do Fluminense é escanteio é cãibra mesmo ele disse que saiu reclamando tem muito Fla-Flu pela frente tem muito jogo tem muita emoção 27 segundo tempo aí na bola Rubens Sambuesa cruzamento bola na primeira trave passou sobrou na área insiste ali a defesa era o Fabio Luciano aí a bola vai voltar aqui no meio Tartar chegou primeiro aquele Leonardo Moura olha o Conca na frente que bolão de primeira Tartar na velocidade entrou livre vai sair o gol o Léo Moura chegou por baixo chegou na bola chegou na bola o Léo Moura boa recuperação vamos ver se foi na bola mesmo foi na bola Marcelinho paraíba olha aí a bola não parando ali no ataque do Flamengo o Fluminense vem Washington Fluminense vai ganhando Fla-Flu aqui no Maracanã bola pelo lado direito Everton Santos o que é isso que jogada é aquela ali uma dança diferente uma pedalada diferente do Everton Santos olha o Juan Marcelinho paraíba no meio de dois passou foi levando acabou sozinho na marcação se perdendo João Guilherme pois não e o Maurício confirmou que também saiu sentindo câimbras rapaz impressionante essa história começou com o Carlos Ferreira que falou aqui olha o Cuca está ameaçando o Maurício dizendo que se ele voltar e marcar mal como ele está marcando ele vai sair o Maurício disse que não estava cansado nós flagramos aqui na tela dividida o Cuca falando com o Maurício de novo pedindo para ele não colocar as mãos na cadeira e aí ele pega a bola e chuta de longe e faz o gol que vai dando a vitória ao Fluminense bola com o Roger ele arrisca e a bola fora é tiro de meta PFC 100% futebol linha profissional penalti max máxima tecnologia para cada estilo olha lá nós temos que batizar aí essa jogada do Everton Santos esse drible jogada diferenciada se tem alguma sugesteira para esse nome aí de drible eu nunca vi disso parecia mais aquele sambinha do Tevez Maurício Saraiva e o Rio Guilherme se tiverem sugestões também fiquem à vontade porque pique no lugar pode ser? é pode ser é uma jogada diferente foi criativa o Everton Santos não arrumou nada no lance mas fez um negócio diferente aqui no jogo Leonardo Moura bom corte de cabeça do Júlio César o Washington ganhou no meio está sozinho no ataque no meio de quatro jogadores do Flamengo Conca Fluminense se arruma vem para o ataque Júlio César esticou é para o Washington Jailton na marcação é bola pela linha de fundo é escanteio e aquele gol sofrido pelo goleiro Bruno no chute de longe plenamente defensável desmontou o Flamengo que vinha muito bem na partida com três chances de gol com passão do campo adversário jogando pelos lados do campo mas aquele gol do Fluminense tirou e ainda nesse momento o Flamengo está fora do jogo Fluminense cresceu em confiança troca passes no campo do Flamengo melhorou bem o time do Cuca olha aí o escanteio bola viajando chegando na área afastou ali o Cleberson boa troca boa chegada pelo lado esquerdo olha o Roger Fábio Luciano com o peito Cleberson tira conseguiu sair jogando falta em cima do Cleberson cometida pelo Tartar o que o Fluminense precisa fazer aí para explorar esse mau momento do Flamengo e o Flamengo para tentar se arrumar no jogo são as perguntas aqui para o Maurício Saraiva comentarista do PFC o Fluminense está fazendo o Fluminense troca passes no campo do Flamengo explora a velocidade do Tartar que a pouco quase marcou o gol foi salvo o Flamengo no último momento pelo Leonardo Moura o Fluminense cresceu bastante e o Flamengo precisava antes de tudo retomar a sua condição emocional o seu equilíbrio emocional que foi perdido pelo jeito que tomou o gol olha o Ronaldo Angelim tocou para o Maxi cruzamento bola na área afasta o Roger segue o Flamengo Juan Ronaldo Angelim virou ali meia tocou para o Maxi Biancucci invadiu cortou bom lance olha o Maxi foi travado pelo Thiago Silva com muita tranquilidade bem posicionado como sempre né afastou ali o Thiago Silva aí o Tartar fez embaixada aqui o Tartar mas do lado de fora do campo né do outro lado da linha não vale nada é lateral para o Flamengo lembrando que você está ligado no PFC o seu canal 100% Futebol você que é sócio Premier Futebol Clube marcou um golaço estamos comemorando a marca de 500 mil 500 mil assinantes na Série A olha aí o Cleberson na base do chutão o Maxi tentou chegar lá na frente é boa jogada ali do Júnior César em diante da marcação do Maxi Biancucci e a pergunta da sessão Intergolda esta semana que título estadual de 2007 você quer rever olha aí o Flamengo Maxi tem o Juan entrou livre dominou chutou trava o Thiago Silva é um zagueiro fantástico que presença tem esse Thiago Silva na área vem o Juan é escanteio ele vibra muito né o Thiago permanece até dezembro no Fluminense Juan na bola toque pelo meio tentativa ali do Sambuíça e a descida pode ser perigosa do Fluminense olha aí o contra-ataque Arouca esticou passo mal feito do Arouca facilitou a vida do Toró a pergunta da sessão Intergolda é a seguinte que título estadual de 2007 você quer rever que título estadual de 2007 você quer rever letra A Flamengo 40% letra B o Santos 35% letra C o Grêmio 25% o Santos estava vencendo o torcedor do Flamengo acompanhando a transmissão Jair virando o jogo e fazendo o Flamengo ficar na frente olha a bola trabalhada pelo Marcelinho Paraíba adiantou demais o jogo Leonardo Moura toque na frente Marcelinho Paraíba na dividida a bola vai sobrando lá do outro lado Luiz Alberto pressionado pelo Max para não complicar mandou a bola pela linha lateral e vai mexer vai mexer tanto o Flamengo como o Fluminense o Fluminense sai o camisa 10 Conca para a entrada do número 15 Fernando o Eric Flores vai entrar na equipe do Flamengo ele tem a camisa 36 pois é são bons jogadores vindos aí da base tanto do Flamengo como do Fluminense Maurício Saraiva é uma aula de zagueiro Tiago Silva é um prazer ver um zagueiro dessa qualidade jogando o que joga ele deu o bote na hora certa no Juan ele tem atalho tem posicionamento com menos de 25 anos de idade joga tudo isso tem uma carreira brilhante no exterior e é um dos grandes destaques dessa partida pelo Fluminense o Conca que está saindo também jogou bom futebol o Fluminense cresceu bastante dissemos depois do 2x1 enquanto o Flamengo tira um jogador de marcação o Toró para colocar o menino Eric Flores grande promessa do Flamengo mas entrando de novo numa fogueira grande pois é vamos acompanhar aí a parte final do jogo confirmando então João Toró 21 saiu entrou Eric Flores 36 obrigado Rui Guilherme vem o Flamengo Cleberson bola com o Ronaldo Angelim aqui do lado esquerdo Sambuessa toque de mão toque de mão aqui do Everton Santos e o árbitro deu apenas o lateral Sambuessa Juan Eric Flores ele domina segura a bola aí é falta olha quase em cima da linha falta já cobrada vem o Sambuessa segue o jogo Juan Cleberson de longe ele arrisca Fernando Henrique com muita segurança defende e aí sai jogando o time do Fluminense com o Júnior César Portuguesa 1 Atlético Mineiro 1 Cruzeiro 1 Curitiba 0 são jogos neste momento do Campeonato Brasileiro em andamento Arunca tocou para o Júnior César ganhou o Sambuessa brigou pela bola ganhou Eric Flores deixando com o Cleberson ganhou o lançamento para o Max Biancucci disputou para o Thiago Silva caiu ali o Max a bola sobra para o Thiago Silva sai jogando faz o lançamento vem o Jailton antecipação Jailton entrou de sola ficou reclamando ali o Washington ainda o Jailton toca do lado esquerdo é para o Sambuessa veio o primeiro que ele Luiz Alberto o último toque foi do Sambuessa lateral a favor do Fluminense 36 minutos vamos ver vamos tirar a dúvida é a bola foi chutada realmente na chuteira ali do Sambuessa olha aquele lance realmente foi quase na área quase foi um pênalti para o Flamengo Max Biancucci dois argentinos agora em campo pelo time do Flamengo o Max e o Sambuessa é nessa hora que você vê o grande juiz o Leonardo Gaciba estava muito perto e tomou uma decisão que nós aqui ficamos em dúvida só o replay para tirar ele não teve nenhuma desconfiança de que estivesse errado deu a bola fora da área e de fato foi menos de um passo antes da linha da área aí o Fernando Henrique mais uma vez vai fazendo uma grande atuação contra o Flamengo 37 minutos no segundo tempo na bola para o Juan preparado aí o Juan vai sair o cruzamento o Fábio Luciano na área bola tirada de cabeça pela defesa voltou para o Juan completou ali a defesa olha o Sambuessa ganhou de cabeça na raça de calcanhar para o Juan saiu o cruzamento olha o Max Max Biancucci tem aproximadamente um metro e sessenta e dois só se ele tivesse a maior impulsão realmente de todos aí em campo e olha a boa descida do Fluminense lá pelo lado esquerdo o bolão para o Tarkar na cara do Bruno o toquinho por cima a bola vai passando pelo Washington inacreditável inacreditável era para o Fluminense aí definir o jogo Leonardo Moura tocando para o Juan na frente a bola esticada era para o Sambuessa tirou bem o Everton Sando que cresceu quando veio jogar mais para trás viu João não tendo a responsabilidade de puxar contra-ataque de armar o Fluminense guardando posição um pouquinho mais para trás ele melhorou no jogo vai você vai você vai você vai você e aí o Tartal estamos ouvindo o Cuca vai você fecha o Everton fecha fecha o Everton Cuca está pedindo ali para o Everton fechar Flamengo recupera a bola é um grande jogo um jogo muito disputado no Maracanã aí o Bruno pegou a bola deu um chutão Roger tira de cabeça 39 do segundo tempo no Maracanã Leonardo Moura Jailton Cleberson Samuel Samuel essa se movimenta a bola tocada no meio Marcelinho Paraíba tocou para o Romão D'Angelin Romeu aí 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 é e o Cuca está pedindo para o Romeu colar no Juan Max para o Eric Flores Marcelinho Paraíba a bola chega lá do lado direito boa antecipação do Roger vamos para 40 minutos do segundo tempo Fluminense 2 Flamengo 1 Fluminense vai vencendo aí um Fla-Flu importante nos dois outros Fla-Flus esse ano uma vitória para cada Fluminense vai vencendo esse terceiro Leonardo Moura prendeu a bola não houve nada Júnior César para o Washington olha o Washington lá aproveitou e deu um bico para longe poderia tentar pelo menos segurar a bola ali o Washington preferiu dar de bico para longe Cleberson estava aberto pelo lado esquerdo o Ronaldo Angelim ele recebe aqui no meio Marcelinho Paraíba dominou o Marcelinho segurou prendeu parou puxou gira gira prende bola segura ganha o jogo achou um espaço tocou na frente olha o Max invadiu a área Luiz Alberto afasta segue o Flamengo vem o Jailton de longe olha o Jailton chutando Fernando Henrique saiu um chute perigoso do Jailton e o Fernando Henrique espalmando espalhando escanteio já cobrado bola cruzada mais uma vez o Flamengo trabalha a bola no meio Leonardo Moura aí o Cleberson um pouco mais recuado armou o jogo Jailton Jailton Marcelinho Paraíba dominou e acabou perdendo a bola Fluminense tentou puxar o contra-ataque Léo Moura recuperou lançou na frente Max Biancucci recebia o passe e a bola foi muito forte Maurício Saraiva 41 segundo tempo Fluminense 2 a 1 cresce em dramaticidade o jogo porque o Flamengo está todo e não é força de expressão não o Flamengo está todo dentro do campo do Fluminense deixa espaços generosos para contra-ataque mas não tem outra alternativa e as vezes sofre esse pecado da condição técnica agora o Max faz uma jogada muito ruim tinha opção do Leonardo Moura bem pertinho dele tentou o passe mais longo mas o Fluminense depois de ter encontrado o seu gol naquela falha do goleiro Bruno ele cresceu bastante no jogo não só na consciência tática na confiança mas na bravura para resistir ao Flamengo e a pressão do Flamengo de tal maneira que neste finalzinho de partida João o Flamengo tem as melhores oportunidades provocou no mínimo ao longo da partida seis grandes defesas do goleiro Fernando Henrique e quem está ganhando o jogo sem crime algum e sim pelo seu trabalho pela sua competência aproveitar uma falha como essa do goleiro Bruno que você está vivendo o Fluminense é que está vencendo a partida o que o deixa cada vez mais longe da linha do rebaixamento e como o segundo prêmio para a torcida do Fluminense em relação a sua rival vai também atrasando demais o processo do Flamengo para tentar chegar no G4 pois é verdade lembrando que o Flamengo vencendo esse jogo o Flamengo entraria na zona da Libertadores Fluminense ganhando vai para 26 pontos fica a três pontos acima da zona de rebaixamento que tem Náutico portuguesa com 23 assim como o Santos e o Ipatinga com 21 aqui o trabalho de bola do Cleberson lá do lado direito Marcelinho Paraíba olha aí o lançamento Sambuessa recebeu o domino na linha de fundo chamou para a finta conseguiu o cruzamento olha o toque de cabeça e gol Cleberson Cleberson empata para o Flamengo numa jogada do estreante do argentino Sambuessa que colocou na cabeça do Cleberson faz a festa torcida rubro-negra vibra no Maracanã tudo igual Flamengo 2 Fluminense 2 o Sambuessa que o carioca com seu espírito muito divertido brincalhão começou a chamar de Frambuessa fez a jogada do gol de empate do Flamengo Maurício Saraiva é a melhor notícia para os torcedores do Flamengo a qualidade dos estreantes o Sambuessa fez uma lindíssima jogada colocando na cabeça do Cleberson e o jogador que o Sambuessa substituiu o Everton o que saiu por cansaço era o grande destaque do Flamengo até então na partida e tem jogo vem o Fluminense Júlio César cruzou o Oston passou Ronaldo Angelim tira dali o Cleberson que não marcava desde o dia 5 de julho contra o Náutico terceiro gol dele o primeiro de cabeça e vamos até 48 com 3 de acréscimo muito bem tem jogo pela frente tem emoção Flamengo e Fluminense sempre proporcionam grandes jogos e nos últimos anos nesta década Flamengo e Fluminense fizeram jogos memoráveis e eu tenho a impressão de que esse entra nessa lista um grande jogo hein Maurício Saraiva grande jogo por toda a dramaticidade envolvida o Flamengo melhor do jogo toma um gol do jeito que tomou no chute de longe do Maurício parecia que o Fluminense que tinha crescido na partida dominava controlava a ação olha aí olha aí a falta bola no alto passa por todo mundo é tiro de meta vai na Maurício e aí a qualidade individual do Sambuessa num Flamengo que já estava bem bagunçado em campo muito mais na empolgação do que qualquer ordem tática faz uma jogada extraordinária coloca na cabeça do Cleberson vem o empate que acaba premiando o grande jogo que nós estamos vendo pois é vai terminar o jogo aqui no Maracanã momentos finais do Fla-Flu Arouca os dois times lutando muito ainda em campo Cleberson ganhou embaixo na dividida tentou a bola tocada aqui pelo lado esquerdo Maxi Biancucci não segurou a bola acabou perdendo o Everton Santos arranca pelo time do Fluminense tem o Ronaldo Angelinha ali pedindo bola para o Tartar no meio o Leonardo Moura conseguiu roubar veio o Juan melhor para o Fluminense com o Romeu antecipação do Jailton ele domina perde bola é uma briga danada pela posse de bola muito empenho aí dos dois times Eric Flores cometeu a falta diga aí Rui e a gente confirma a renda do jogo 1 milhão 11 mil 637 reais com 56 mil e 74 pagantes belíssimo público e com certeza mais de 60 mil no público total aqui no Maracanã e olha aí o Fluminense tem uma chance no momento final do jogo faltando 1 minuto e meio para acabar é falta para o Fluminense Júlio César na cobrança mandou pelo alto Fábio Luciano tirou vem o Maxi Biancucci foi empurrado é falta nele Fla-Flu com emoção até o final Fla-Flu com emoção até o último segundo não é um bom resultado para os dois Flamengo continua fora do G4 Fluminense perto da zona de rebaixamento saiu o lançamento Léo Moura para o Maxi Biancucci rolou para o meio da área o Sambuessa estava mais atrás não é um bom resultado para nenhum deles mas pelo menos o Flamengo não fica tão distante do G4 da ponta e o Fluminense afasta-se mais um ponto do G4 nefasto do rebaixamento nesse sentido os dois seguem as suas campanhas o Fluminense fica um ponto acima da zona de rebaixamento e o Flamengo fica dois pontos do G4 que tem o Botafogo ali como quarto colocado com 39 olha o Jailton bom toque no meio é para o Cleberson abertura lá para o Marcelinho para a Iba não foi na bola acabou saindo vai terminar o jogo no Maracanã Leonardo Gaciba já vai pedir a bola vai acabar o jogo ele pede a bola e termina o jogo no Maracanã dois a dois Flamengo e Fluminense ficam no empate no gramado Rui Guilherme e Carlos Ferreira e com Everton jogador da equipe do Fluminense Everton dava para ter segurado um pouco mais esse resultado é infelizmente acabamos levando um gol no segundo tempo agora no final e saímos com o sentimento de derrota do clássico como é que você avalia sua estreia em Flamengo eu acho que foi boa o professor pediu agora no final para me jogar na ala ali acho que pôde fazer bem a função mas infelizmente o resultado não foi bom o que a gente esperava Rui Guilherme ok Juan como é que você avaliou esse jogo do Flamengo o Flamengo merecia vencer na tua opinião acho que merecia vencer acho que nós jogamos melhor atacamos mais tivemos mais chance no futebol é assim nós tomamos dois gols de chute de longa distância e acho que pela circunstância do jogo o resultado não foi dos piores resultados para nós e quarta-feira vocês pegam o Figueirense lá em Floripa é verdade jogo difícil a gente tem ponto a fora de casa e vamos trabalhar forte para que a gente consiga esses pontos Luiz Alberto capitão da equipe do Fluminense Luiz Alberto Fluminense com uma vantagem bem grande muito positiva principalmente para esse momento do campeonato até o final do jogo entregamos um empate no finalzinho do jogo e uma bola que o Flamengo não tinha nada para fazer além de botar na área colocaram na área entraram dois jogadores no segundo pau acreditaram na jogada e fizeram o gol clássico é assim clássico você tem que ter atenção até o árbitro acabar o jogo você não tem atenção aí você você sofre como nós sofremos agora tomamos gol de empate né então é uma desatenção que que a gente não tinha que ter levamos o gol e agora né saímos com o empate coisa que não estava nos planos agora no finalzinho da partida pelo o segundo tempo aplicado que nós tivemos né mas futebol é assim mesmo Vem Guilherme Ok Bruno Flamengo jogou conseguiu empatar você acha que o Flamengo se vencesse seria um resultado mais justo acho que pelo volume de jogo né nós tivemos a mais oportunidade digamos assim e felizmente nós não conseguimos obter o objetivo que era a vitória mas pelas coisas que aconteceram dentro de campo acho que o resultado está de bom tamanho o primeiro gol foi um golaço o segundo gol você acha que houve falha na tua opinião você acha que falhou olha eu sou um tipo de um cara que de personalidade quando eu falo eu assumo mesmo que a bola bola do Conca por exemplo a bola estava estava encoberta eu não vi a bola ele acabou acertando um belo chute o outro nenhum goleiro vai pegar aquela bola nenhum goleiro pode colocar 10 12 goleiros lá dentro lá se o Maurício acertar o mesmo chute não vai conseguir fazer a defesa então eu acho que a torcida vai cobrar sempre ela está no seu direito de cobrar quem está lá fora acha que está um goleiro muito cobrado e infelizmente não deu para fazer a defesa fazer o que né agora é pegar o Figueirense agora a gente pega o Figueirense fora sabemos da dificuldade que é jogar em Florianópolis um empate aqui dentro de casa com uma grande equipe que foi o Fluminense mas agora a gente pega o Figueirense que é um time que está brigando aí por alguma coisa do campeonato por algum objetivo eles têm então a gente vai jogar fora e temos que ir lá com muita personalidade ganhar o jogo palavras do goleiro Bruno e agora vamos ver o que não vimos o segundo gol do Flamengo João Guilherme chamou para a finta conseguiu o cruzamento olha o toque de cabeça e gol Cleberson valeu valeu João Guilherme Fla-Flu encerrado dois para o Flamengo dois também para o Fluminense outro jogo que começou as seis e dez portuguesa um Atlético Mineiro um aqui no Mineirão um a um para Cruzeiro e Curitiba vamos a classificação do campeonato brasileiro atualizada quentinha para você que está ligado aqui no canal campeão e também no PFC